Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu tenho uma dica bacana pra você que não sabe nem fritar um ovo ou pra você que não sabe fazer um omelete, tá? Eu vou almoçar agora um omelete bem rápido e eu vou te mostrar que fica bem bonito e fácil de fazer. Vem comigo então. Bom, eu vou fazer um omeletão bem grandão, tá? Porque eu não vou colocar arroz no prato, então eu vou colocar aqui três ovos. Três ovinhos, ó, dois, terceiro ovo. Cuidado pra não estar estragado, aí dá uma olhadinha antes. Pronto, agora vamos observar. Vou colocar aqui uma colher de sopa de água, mas pode ser leite também, viu? Não é pra misturar muito, não é pra espumar não, ó, pronto, só um pouquinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho de sal, orégano, isso aí é a gosto. Uma pitadinha de sal, é a gosto, tá, pessoal? Vou colocar só um pouquinho de orégano, que eu gosto muito. Daí eu mexo mais um pouquinho, viu? Um pouquinho de salsinha e cebolinha. Um pouquinho não, eu gosto bastante. Então vamos colocar bastante. aqui é o seguinte, gente, já tem a frigideira, fogo ligado, vou adicionar um pouquinho de manteiga, pode ser azeite também, viu? Uma manteiguinha fica bom. Agora eu vou pegar aquela mistura e vai fazer um omeletão. Depois eu vou colocar queijo em cima, viu? Aí você pode colocar o que você quiser. O que você quiser, viu? Olha como é que vai ficar isso. Presta atenção, gente, eu gosto muito. Se eu pudesse, se eu pudesse não, mas eu acho legal, dá até pra comer todo dia. Bacana. Aí você vai mexendo assim, ó, só pra não queimar. Agora eu vou virar, eu vou pegar um prato, pra gente poder virar esse omeletão, depois eu vou colocar queijo em cima. De segredo, pega o prato, tem que ser bem rápido, viu? Pronto. Ó pra isso. Pronto. Agora eu já vou adicionar em cima, gente, ó, umas fatias de queijo, mussarela, queijo que você quiser, viu? Deixa eu pegar mais uma. Pronto. Tá prontíssimo. Coloquei mais um queijinho ali, que eu gosto muito de queijo, você pode fazer assim também, ó. Opa, olha que delícia. Mais uma vez. Hum, agora é só colocar no prato e se deliciar. Olha como é que ficou maravilhoso. Agora é só apagar o fogo. Tá pronto. Eu gosto muito de orégano, vou colocar só um pouquinho em cima, ó. Prontinho. Agora vamos passar para o prato e mandar ver, gente. Olha que delícia. Ficou com água na boca, né? Fácil de fazer, viu? Ficou com carinha de pizza, né, gente? Olha pra isso, ó. Hum, que delícia. Que tudo, hein? Eu amo fazer omelete sempre, gente. Nem precisa de arroz, tá ótimo. Mas se quiser acompanhar com arrozinho, maravilha. Beijos. Fica a dica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.